Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Timor-Leste inicia em breve o processo de ratificação do Acordo de Mobilidade da Cepalpena. A ministra dos Negócios Estrangeiros disse que Timor-Leste espera iniciar em breve o processo de ratificação do Acordo sobre a Mobilidade entre os países da Cepalpena. A governante acrescentou que é um acordo importante para todos os Estados-membros e que foi um dos temas da azenda da presidência timorense. O acordo já foi ratificado por cinco dos nove países que integram a comunidade lusófona atualmente presidida por Angola. Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe ratificaram o acordo. Quanto a Angola, já o fez aprovar no Parlamento. Prevê-se que possa entrar em vigor no primeiro dia do mês seguinte a data em que três Estados-membros tenham depositado os respectivos instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação. O acordo deverá depois ser submetido para registro junto do Secretariado das Nações Unidas. Caberá depois a cada país legislar sobre como irá facilitar a circulação de pessoas entre os países signatários. Este atendimento a nível da Cepalpena estabelece um quadro de cooperação entre todos os Estados-membros de uma forma flexível e variável. Na prática, abranze qualquer cidadão. Aos Estados é facultado um leque de soluções que lhes permitem assumir compromissos que decorrem da mobilidade com níveis diferenciados de integração. Neste contexto, tenham a liberdade na escolha das mobilidades de mobilidade, bem como dos países da comunidade com os quais pretendem estabelecer as parcerias. O acordo define a mobilidade de Cepalpena, abranze os titulares de passaportes diplomáticos, oficiais, especiais e de serviço e os passaportes ordinários. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Guiné-Equitorial, Moxambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da Cepalpena, organização que este ano comemora 25 anos. O governo do Timor-Leste disse que os preços no país cresceram 5,3% no último ano, até novembro de 2021. Os preços em Timor-Leste aumentaram 5,3% no último ano, até novembro, segundo dados atualizados do governo timorense. A inflação foi especialmente afetada pelo aumento de 7,7% em alimentação e bebidas não alcoólicas. Dados da Direção-Geral da Estatística do Ministério das Finanças indicam que, em termos homólogos e no mesmo período, os preços do álcool e do tabaco aumentaram 8,6%. Já no que se refere aos transportes, estes cresceram 7,1%. Os dados confirmaram a tendência de crescimento anual da inflação desde meados de 2020. Este crescimento deve-se ao aumento acentuado dos preços de produtos alimentares. A questão do aumento de preços é uma das maiores preocupações atuais da economia timorense. O governo sublinha a tendência de inflação nos documentos do Orçamento Geral do Estado para este ano. No texto, alude-se ao índice de preços dos alimentos do Banco Mundial, que subiu consideravelmente entre agosto de 2020 e agosto de 2021, com um aumento de 34%. Os preços domésticos dos alimentos subiram também, com um aumento de 6% durante este período. Apesar destes dados, o governo antecipa que os preços atuais dos alimentos estabilizem em 2022. No Brasil, o governo de São Paulo exige certificado de vacinação aos funcionários públicos. O governo do estado de São Paulo publicou um decreto que obriga os 570 mil funcionários a apresentarem certificados de vacinação contra a Covid-19. São Paulo é o estado mais populoso, com 46 milhões de habitantes e o mais afetado pela pandemia. O decreto determina que todos os servidores públicos, ligados direta ou indiretamente ao governo paulista, têm até o próximo domingo para apresentar o atestado que comprova a vacinação completa. O estado de São Paulo soube admitir exceções a quem apresentar o atestado médico. No plano privado, algumas empresas brasileiras exigem o certificado de vacinação aos seus funcionários como condição para a manutenção do contrato. O Brasil é um dos países mais atingidos pela pandemia, cerca de 620 mil mortes provocadas pela Covid-19 e mais de 22,3 milhões de casos confirmados. Entretanto, uma nova variante, a Omicron, considerada muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde, foi detetada na África Austral. Desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infecções em pelo menos 110 países. Hoteleiros angolanos apontam a revitalização do turismo interno e pedem apoio do estado. A Associação dos Hotéis e Resorts de Angola considerou que o turismo interno está a revitalizar-se, fruto da diminuição das viagens internacionais. Pediu, por isso, ao governo uma maior compreensão e apoio financeiro ao setor. O presidente da associação afirmou que hotéis e resorts precisam do apoio financeiro em condições de viabilidade econômica e financeira no âmbito dos programas de revitalização da economia. Numa mensagem divulgada por ocasião do Ano Novo, o responsável disse esperar, em 2022, uma maior compreensão por parte das autoridades para com este setor. Considera essencial a aposta neste setor para ajudar a desenvolver o país numa altura em que o turismo interno começa a revitalizar-se. Segundo Ramiro Barreira, este ano há a Ahara que está mais próximo dos associados para compreender as suas dificuldades e ansiedades. Os atores do setor hoteleiro, como refere o presidente da Ahara, é uma força determinante que nem sempre tem encontrado as melhores políticas de apoio ao setor. O Brasil está a investigar novos casos de flurona após confirmação de seis infecções. Autoridades sanitárias dos estados de Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro informaram que estão a investigar novos casos suspeitos de flurona. Trata-se de uma combinação da gripe e da Covid-19 após a confirmação dos seis primeiros casos no Brasil. O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, confirmou que há 17 casos suspeitos sob investigação nesta cidade brasileira. No entanto, até o momento, nenhum dos pacientes está em situação grave. A infecção simultânea pelo novo coronavírus e pelo vírus influenza recebeu a designação flurona, definida a partir dos termos flu de gripe, em inglês, irona de coronavírus. O secretário estadual de saúde de Santa Catarina informou que aguarda resultados laboratoriais para confirmar se dez pacientes contraíram os dois vírus simultaneamente naquela região. Até o momento, foram confirmados seis casos de infecção simultânea no Brasil. O primeiro na América Latina, três deles no estado do Ceará e um em São Paulo. O secretário-geral do PCP de Portugal garantiu que vai fazer uma campanha eleitoral de contato nas ruas dentro dos constrangimentos provocados pela pandemia. Jerónimo descartou que estas cesam as legislativas da despedida. Inevitavelmente, se aquilo que é a preocupação se transformar em medo, nós corremos o risco, portanto, digamos, de haver um grau de abstenção significativa. Naturalmente, a campanha vai dinamizar, da nossa parte, com os pés de assentos no chão em relação à realidade sanitária que temos, mas vamos procurar, portanto, fazer uma campanha propositiva, uma campanha com um sentido de esperança, de confiança, vivendo com essa situação sanitária que nos inquieta naturalmente a todos, mas há que combater o medo. O PCP já demonstrou, ao longo dos dois últimos anos, a sua capacidade e o seu sentido de responsabilidade realizando iniciativas pelo país fora, como você conhece algumas, e não é incompatível, digamos, esta articulação, cuidarmos da proteção de cada um e de todos, mas simultaneamente não obdicar do exercício de direitos fundamentais, designadamente do exercício da política e da batalha eleitoral, para que elas resultem como elemento incontornável da própria democracia. Na primeira vez que concorra a eleições legislativas, o VOL de Portugal vai tentar elezer dois deputados. Vai também procurar os votos dos eleitores que se identificam com o centro político e dos descontentes. Não me interessa tanto a origem do voto, interessa-me que as pessoas, quando votam no VOL, saibam qual é que é a nossa proposta e se identifiquem com ela. Se anteriormente votaram no partido Y ou Z, acho que é um pouco indiferente. Mas, naturalmente, ou tendencialmente, o nosso voto virá mais da área do centro, do centro-esquerda, do centro-direita, ou então com descontentes que não costumam votar e o voto, de alguma forma, possa captar algum eleitorado que normalmente ou não vai votar, ou vota em branco, ou algum voto de protesto. Mas nós estamos no centro político e, portanto, acho que é aí que vamos captar algum eleitorado. O objetivo é entrar no Parlamento. Esse é o nosso grande objetivo. Gostaríamos de eleger dois deputados, um em Lisboa e um no Porto, mas o nosso objetivo é entrar no Parlamento, porque entrando no Parlamento ganhamos uma visibilidade que não temos, não estando, não tendo representação parlamentar e passa a ser muito mais fácil nós, de alguma forma, apresentarmos as nossas propostas e, de alguma forma, também condicionar, no bom sentido, a política portuguesa. Nós temos de defender o Sistema Nacional de Saúde, portanto, mas é preciso fazer uma reforma de saúde para que seja sustentável e que tenha melhores serviços. Queremos uma reforma de educação, uma educação com exigência, mas não uma educação, e muito ao estilo aquilo que é o modelo da Finlândia, uma educação muito baseada na compreensão e na aprendizagem, não tanto na questão de decorar, ainda vivemos muito num paradigma de educação, de decorar matéria e depois debitar a matéria nos testes e nos exames. Nós queremos aí também fazer uma reforma educativa que vá no sentido mais de preparar os cidadãos para os desafios que vão enfrentar depois na idade adulta. E achamos que, neste momento, a escola pública e a privada, mas a escola pública que é a que mais interessa, não está a preparar os cidadãos para a vida adulta. O Partido Alternativo Democrático Nacional de Portugal apresenta-se às eleições legislativas de 30 de janeiro como uma lufada de ar fresco para os eleitores. Quer dar força à classe média? Primeiro que tudo é dar uma alternativa aos portugueses que, neste momento, estamos a atravessar uma situação em que a nossa liberdade está em perigo, para além das nossas economias, das finanças e a própria saúde pública, com a degradação do SNS. E, portanto, esperamos ser uma alternativa que possa dar uma levada de ar fresco às pessoas. A parte mais política, tornámo-nos mais intervencionistas, tornámo-nos mais próximos dos cidadãos, é o que queremos fazer. Queremos dar oportunidade às pessoas também de verem que o ADN pode ser uma boa plataforma para as pessoas que nunca estiveram na política abraçarem projetos de cidadania em que consigam alterar o rumo dos acontecimentos que vivemos. ao constatar que, noutros países da União Europeia, tudo está mais evoluído. Próprios países que vieram do antigo Pacto de Farsóvia, da antiga União Soviética, cresceram muito mais do que Portugal. Todos têm melhores condições de vida, melhores salários. Como é que um português aceita viver com 800, 900, 1000 euros? E ficamos todos muito felizes porque o governo concede um aumento aos portugueses de meros euros e em que ficamos todos abaixo dos 1000 euros, porque a grande maioria dos portugueses sobrevive com 1000 euros. Isto é inadmissível. Acabaram com a classe média. É um ponto forte do nosso programa político, que é voltar a dar força à classe média, que é a única que permite o desenvolvimento do país. Em Portugal, na terceira corrida, o Parlamento, o Partido Nosso Cidadãos, definiu como objetivo a eleição de, pelo menos, um deputado. Compromete-se ainda a fazer chegar à Assembleia da República a cidadania em pleno. Estas eleições não fazem qualquer tipo de sentido, porque não houve nenhuma moção de censura no Parlamento, o chumo do orçamento é grave, claro que sim, mas, na nossa opinião, não justificaria, nesta fase, ainda por cima, prevendo-se que viria aqui novamente uma crise pandémica, com o Natal e o Ano Novo por meio, então pouco tempo a seguir às eleições autárquicas. Para os pequenos partidos, em particular, é muito violento. Nós iremos assumir esse compromisso com o Portugal, que a cidadania vai entrar de forma plena no Parlamento, sem ter que ter muletas de ideologias, de jogos de bastidores e de poder, porque não é isso que leva o país para a frente. O nosso programa tem quatro pontos cardeais, como eu já referi, que são o combate à corrupção, a alteração do sistema político-eleitoral, uma nova coesão territorial, porque não podemos continuar a ver o nosso país ficar desertificado com a concentração da população nos grandes centros urbanos, como sejam Lisboa, Porto e Braga, por exemplo, e nós definimos na Comissão Política Nacional, e depois validamos essa decisão no Conselho Nacional, que o objetivo mínimo do nosso cidadão para estas eleições são 50 mil votos para podermos ter uma subvenção, porque, como se sabe, a política é um vício muito caro, e nenhum de nós é rico, e também não queremos que haja aí financiamentos, não sei mesmo muito bem de onde é que vem, e eleger pelo menos um deputado. Eu tenho esperança que consigamos eleger três, mas vamos ver. Foram as informações dadas nesta edição, até a próxima.